Uma das questões mais comuns Envolvendo serpentes Refere-se a diferenciação prática Entre cobras corais e falsas corais Uma pessoa leiga Consegue identificá-las A distância com segurança? A resposta definitivamente é não Só no Brasil Temos mais de 30 espécies De cobras corais E um número superior de serpentes Que as imitam Também chamadas de corais falsas A diversidade de cores e padrões É bem grande Sendo difícil estabelecer Caracteres práticos Para a distinção segura de cobras corais A não ser Pela presença das presas de veneno Que mesmo assim São de difícil visualização Por serem pequenas E protegidas por uma pele Dentro da cavidade oral Cobras corais Estão entre as serpentes Mais venenosas do planeta E manuseá-las vivas Envolve um risco de morte Altíssimo Que jamais deve ser feito Por uma pessoa Sem profundo conhecimento técnico Alguns gêneros de falsas corais Apresentam um grau De imitação impressionante De identificação totalmente insegura A um leigo Muitas cobras corais brasileiras Não apresentam anéis vermelhos no corpo O que indiretamente Também se torna um risco Para aqueles que se aventuram A capturar serpentes com as mãos Diversas crendices populares Relatam que a distinção Pode ser feita pelos anéis completos Em turno do corpo O que não é verdade Muitas falsas corais Apresentam anéis completos E a presença de alguns incompletos Ao longo do corpo É relativamente comum Em cobras corais Entre as falsas corais Existem dois grupos de semelhança Aquelas tidas como mímicos Ou imitadores perfeitos E aquelas denominadas De mímicos imperfeitos Em ambos os grupos Alguns caracteres Podem facilmente evidenciar Tratar-se de uma imitação Ou seja De uma coral falsa Cobras corais Apresentam a cabeça Pouco destacada do corpo Lembrando um dedo polegar Seus olhos São relativamente pequenos E totalmente negros Sem pupila aparente A cauda é um elemento importante Sua ponta afina rapidamente De forma abrupta E normalmente é curta A exceção De machos De espécies monadais Aquelas onde o anel preto Não forma conjunto de três Conhecido como tríade O problema é que Muitas falsas corais Apresentam estes mesmos caracteres Então como é possível Reconhecê-las? Sob o ponto de vista prático Somente algumas falsas corais Podem ser identificadas Com segurança Lembrando que várias São opistóclifas E podem inocular Saliva tóxica Se manuseadas A serpente com anéis Coloridos no corpo Como vermelho Amarelo Preto Ou branco Que apresentar Uma das seguintes características Provavelmente não é Uma cobra coral Cabeça de aspecto triangular Bem destacada do corpo Olho relativamente grande Muitas vezes Colorido Pupila visível Ou cauda longa Com extremidade afilando Gradativamente Diversas falsas corais Opistóclifas São de interesse médico Devido a ação De sua tóxica saliva Em caso de acidente Na dúvida Nunca manuseie serpentes Principalmente Se apresentarem anéis Coloridos no corpo Cobras corais São tímidas Rápidas E normalmente Fogem ao menor contato São responsáveis Por menos de 1% Dos acidentes Zofídicos no Brasil Onde grande parte Aconteceu Quando se manuseava O animal Como todo animal silvestre Deve ser preservado